E diz a Nete, risadas, Cassiano tem acesso aos generais russos para ter tanta informação precisa sobre as intenções e movimentações da guerra. E aí risadas de novo. Então, não é questão de ter acesso a generais russos, mas assim, acompanho, como eu disse antes, chutando aí 1.500 notícias todo dia, 60 horas de podcast por semana. E quando a gente para para avaliar, essa ideia de que a Rússia lidando com a Ucrânia e tal, muita gente está acompanhando isso a partir de agora. Eu não estou acompanhando isso a partir de agora, esse movimento todo, esse processo todo que vem acontecendo é um processo que, antes de ser um risco, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimea e tal, todo esse processo foi acompanhado. A galera foi descobrir quem era Vladimir Zalinsk e agora, o presidente da Ucrânia. Eu acompanhei toda a eleição do cara, certo? Do bafafá que deu, porque ele era um comediante, que tinha um show no qual ele era um professor, e aí ele vira presidente da Ucrânia, e aquele show, a popularidade, toda a parte cultural da popularidade que aquele show teve na Rússia e justamente porque no show ele fala rússio e ele tem que aprender ucraniano no meio do processo do programa. Então, assim, para bastante gente, essa situação toda e o conhecimento todo de... Eu assisti uma entrevista, uma das poucas entrevistas que tem mais abertas, assim, com o Putin de quatro horas, que se não me engano foi feita pela BBC, são quatro episódios separados, cada um uma hora e pouco, certo? Anos atrás, tá? Então, assim, esse processo todo de conhecimento que as pessoas têm quando entram em choque com aquela informação, por exemplo, ah, está tendo uma guerra na Rússia, aí todo mundo corre para descobrir quem é o russo e quem é o ucraniano principal da história. Aí todo mundo corre para descobrir, nossa, como é que ele foi eleito? Aí todo mundo corre... Esse processo todo eu venho acompanhando há trocentos anos, não é de agora. Então, não é uma questão de ter informação ou não ter informação, é uma questão de você vai avaliando o que vem acontecendo durante todo este processo, de anos até aqui, você vai tendo alguma noção de como reagem os atores políticos, de como reagem as economias, de como reagem o macroeconômico, o processo de negociação geopolítica, de modo a ter, não uma certeza, mas uma distribuição probabilística do que pode acontecer o mais balizada possível. E aí, eu não venho aqui e falo, blá, 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 eu venho aqui e invisto baseado no que eu vejo na situação. Então, assim, não é como se eu estivesse falando ao vento e blá, blá, blá no Twitter. Não, não, não. Vocês têm noção do preço que eu estou pagando, os ativos que eu estou comprando, a data que eu estou comprando. Se eu tiver completamente errado e nada do que eu falar vingar, aquilo ali vai me custar no meu dinheiro, pessoal, e vocês vão acompanhar todo esse processo fenomenalmente, ao vivo, no canal. Certo? A questão é essa, a questão é que a previsibilidade que se tem de uma situação não depende de ler a mente da pessoa envolvida, depende de você, a teoria dos jogos, por exemplo, é uma parte consideravelmente interessante e positiva da economia, onde você não precisa conhecer os atores para entender qual vai ser o resultado final, dado a probabilidade das coisas. Sempre tem a chance de ter um absurdo fora da casinha e apertar o botão e bomba nuclear em tudo, sempre tem. Mas levando isso em consideração, você usa de dedução baseada em perfil psicológico, decisões tomadas no passado, força se encaixando para justamente entender para onde vamos. Volto a reforçar, não preciso que vire para mim e fale, não, você está certo. O longo prazo vai dizer se eu estou certo, se eu estou errado, certo? O que eu passo aqui é justamente baseado na fundamentação que eu tenho, na leitura que eu tenho, como é que eu vejo o negócio médio e longo prazo. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, não foram poucas as vezes, não foram poucas as crises que a gente passou, de modo é justamente, no final a gente vê o que acontece, certo? A gente teve pandemia, a gente teve Joesley Day, a gente teve várias crises dessas. No dia do Joesley Day eu estava comprando. Você é maluco, bababá, você não sabe o que o TME vai fazer. Não é uma questão, é uma questão de compreender o andamento das coisas, a teoria dos jogos, o que pode acontecer ou não pode acontecer. Então, não tenho acesso aos russos, não tenho qualquer acesso a eles. A grande questão é que se você acompanha o comportamento de uma força política por tempo suficiente, você consegue ter uma noção boa de como as coisas vão andar. Então, assim, toda uma galera falando que é uma castada de coisa que não está se provando verdade. verdade. Acho, assim, eu estou mais confortável com o que eu estou vendo da coisa como um todo. Mas, novamente, eu estou mais confortável e eu uso para fazer os meus investimentos. Aqui eu abro eles para vocês e ninguém é obrigado a seguir nem ouvir nada, certo? E diz a net, volume de informação não significa qualidade e veracidade da informação. Concordo em gênero, número e grau. A questão é que estamos falando do volume da informação aqui, são 60 horas. Vale a pena dar uma olhada no Instagram mesmo? Que os meus podcasts estão abertos lá, tá? Mas só para dar uma ideia, só para dar uma ideia, estamos falando de Financial Times, estamos falando de, peraí só um pouquinho, aqui no Brasil, estamos, e aí, assim, acho que é complicado, estamos falando de UOL, estamos falando de Exame, estamos falando de CBN, Estadão, Notícias Agrícolas, que com relação à parte agrícola é muito forte, estamos falando de CNN, estamos falando de o Globo Scott Consultoria pra gado, aí roda-viva, não sei como é que qualifica isso, estamos falando de Poder 360 e por aí vai, tá? Quando eu falo no exterior, só para dar uma noção também, vamos dar uma olhada aqui, eu estico um pouco mais a live, estamos falando de NPR, National Public Radio, Financial Times, The Economist, PBS, Wall Street Journal, Axios, Marketplace, que é mais, Political, que é forte pra caramba em questão política americana, Wired, com relação à tecnologia, South China Morning Post, que é localizado em Hong Kong, muito forte para o cenário asiático, continuando aqui, só para dar uma noção, Marketplace, MarketWatch, BBC, Bloomberg, uma cacetada de Bloomberg aqui, South China Morning Post de novo, o que mais? Bloomberg, 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 The Economist novamente, só mais um pouquinho que tem mais coisa aqui, isso aqui é só podcast, tá? NPR com Planet Money, Wall Street Journal, Axios, New York Times, BBC, a Slate, que também tem um negócio de tecnologia, Vice News também é forte, acho que Financial Times de novo, então basicamente é isso, então assim, acho que é inquestionável as fontes, certo? Quando eu falo de notícias, de onde vem as notícias, as notícias escritas, dado que de fato quantidade não é necessariamente qualidade, MarketWatch, Bloomberg, valor econômico, South China Morning Post, Exame, Forbes, G1, Globo Rural, Isto É Dinheiro, Money Times, Antagonista para Furo, não pela análise, Poder 360, Época Negócios, Wall Street Journal, Infomoney e mais 17 fontes que incluem UOL, que incluem Brasil Journal, Estadão, R7, Bloomberg de novo, Investing.com, basicamente é isso. Então assim, se para você essas fontes não são de qualidade, aí eu não consigo fazer muita coisa, certo? Mas assim, novamente volto a reforçar, todo mundo que quiser revisitar as fontes que eu uso, no Instagram do canal, está lá aberto, certo? Todos os podcasts que eu escuto e todas as fontes que vêm de notícia por RSS no Feedly. Com certeza, volume de informação não significa qualidade e veracidade, mas acho que as fontes que eu citei aqui tem algum nível básico de embasamento. Então assim, não sei, se você quiser adicionar alguma fonte que tenha maior veracidade, justo, juro para você que eu olho lá no final e comento e adiciono, se for positivo, adiciono. Mas acho que assim, as fontes que eu citei ali não tem muito o que discutir, certo?